Olá, seja bem-vindo ao tutorial de primeiro acesso ao AVA do Centro Cultural Bom Jardim. Vamos mostrar como acessar, mudar a senha e as principais abas do sistema. Todos os links e senhas serão disponibilizados via e-mail para os alunos selecionados, lembrando que esse ambiente é apenas para os alunos dos cursos oferecidos pelo CCBJ. Para ter acesso ao ambiente, você deve entrar no seu navegador de internet e digitar no buscador ava2021.ccbj.org.br. Assim, após carregar a AVA, você será encaminhado à página inicial do sistema. Na primeira caixa, onde tem escrito Identificação e-mail, você deve colocar os números do seu CPF. Coloque somente os números. Na segunda caixa, onde tem escrito Senha, você vai utilizar como primeira opção a senha enviada ao seu e-mail pela equipe do CCBJ. Todos os alunos recebem a senha para o primeiro acesso. Após clicar no botão azul que tem escrito Acessar, a página de mudança de senha será aberta. Na página de mudança de senha, você encontrará três caixas que devem ser obrigatoriamente preenchidas. Na primeira caixa, você vai colocar sua senha atual, que é aquela que você conseguiu o primeiro acesso. Na segunda e terceira caixa, você vai colocar a sua nova senha. Esta senha é pessoal, e são necessários oito caracteres no mínimo, ou seja, oito letras ou oito números. Não é necessário nenhum símbolo, porém, se você quiser colocar, não tem nenhum problema. Após preencher as duas caixas de nova senha, você vai clicar na caixa azul onde tem escrito Salvar Mudanças. Ao salvar as mudanças, você verá a página inicial. Para acessar o seu curso, basta clicar na caixa central onde tem o nome do seu curso. Pronto, agora você está na página do seu curso e terá acesso a todo o conteúdo disponível, chat de discussão e fóruns com os outros alunos, acesso a seus status de presença e muito mais. Nesta página, você pode navegar pelos tópicos, onde ficam os conteúdos do curso. Pode conferir suas presenças e dias de aula, ver todos os participantes do curso, incluindo professores e monitores. O conteúdo do curso pode ser acessado clicando nos tópicos. Esses tópicos podem ser editados pelo professor a qualquer momento durante o curso. Se isso acontecer, você verá o nome do conteúdo e não mais o nome tópico. Basta clicar na lateral direita onde ficam as pastas ou simplesmente no nome azul em cada tópico, na parte central da tela para acessar o conteúdo do curso. Temos também as guias de presenças e participantes. Ao clicar em presenças, você verá somente as presenças semanais ou mensais. Para ver todas as presenças e dias das semanas de todas as aulas, basta clicar em todos. Por fim, na guia de participantes, você poderá conferir todos os alunos, professores e monitores do curso. Qualquer dúvida ou dificuldade com relação à plataforma, é só entrar em contato com o seu professor ou com o CCBJ através das redes sociais. No mais, boa aula. Até a próxima.